Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera, para esta quinta-feira dia 19 de novembro de 2020 Selecionei apenas 5 jogos para estar passando para vocês Mas antes de partir com os palpites, vamos falar um pouco dos palpites do vídeo anterior Né galera, foram 8 palpites, tá beleza? E a gente vai começar falando pelo jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense A dica que eu passei na partida foi Atlético Mineiro para vencer casa E o Atlético Mineiro foi lá e perdeu para a equipe do Atlético Paranaense Eu até avisei para a galera que se não tivesse confiante no Atlético Mineiro Deixasse esse jogo de fora, beleza? Falta de aviso não foi Próximo palpite, lá na Copa do Brasil, Grêmio contra Cuiabá A dica que eu passei na partida foi Grêmio para vencer casa, bateu No jogo do Ceará contra o Palmeiras, a dica que eu passei na partida Foi vitória do Palmeiras com empate, bateu O Palmeiras segurou pelo menos um empate, né? Colocou 2x0 no primeiro tempo e deixou o Ceará empatar no segundo tempo No jogo do América Mineiro contra o Internacional, a dica foi jogo abaixo de 2,5 Bateu, no jogo normal o Internacional venceu por o mesmo placar, né? E o Internacional perdeu nas penalidades, tá beleza? Próximo palpite, no jogo do São Paulo contra o Flamengo A dica que eu passei na partida foi Ambas equipes marcas O Flamengo é tão ruim, galera, que nem um gol fez É impressionante esse time do Flamengo É uma vergonha, uma verdadeira vergonha Porque 3 jogos que já enfrentam o São Paulo e não conseguem nem pelo menos um empate 3 derrotas seguidas já, um atrás da outra Então é bom, próximo jogo quando o São Paulo for jogar contra o Flamengo Dá logo os 3 pontos para o São Paulo Não é bom nem deixar esse jogo acontecer Porque a gente já sabe o resultado, né? A gente já sabe, impressionante Beleza? E a dica foi ambas marcas no jogo do São Paulo contra o Flamengo Não bateu, né? São Paulo venceu por 3 a 0 Pulamos agora para o jogo da Bélgica contra a Dinamarca, né? A dica que eu passei na partida foi Bélgica para vencer casa Bateu No jogo da Bósnia contra a Itália A dica que eu passei na partida foi Itália para vencer fora Bateu No jogo da Polônia contra a Holanda A dica que eu passei na partida foi A Holanda para vencer fora Bateu Então é isso, galera Vamos agora partir com os palpites desta quinta-feira Beleza? A gente vai começar pelo Brasileirão Série A Vasco contra Fortaleza A equipe do Vasco que nos últimos 5 jogos tem 1 derrota, 2 empates e 2 boas vitórias A equipe do Fortaleza A equipe do Fortaleza que nos últimos 5 jogos tem 1 empate e 4 derrotas consecutivas na classificação A equipe do Fortaleza é o 13º colocado e a equipe do Vasco é o 17º colocado do campeonato Galera, eu acredito que o Vasco não perca aqui este confronto Beleza? Então a melhor opção aqui vai ser o que? Vasco para vencer casa Mas é bom você se assegurar no empate Tá, beleza? Tá pagando ali 1.36 E a opção mais arriscada vai ser o que? Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali 1.53 Já que é um confronto de duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, né? E principalmente o Vasco, né? Que tá brigando ali na parte de baixo Beleza? Querendo se distanciar da zona de rebaixamento Ou seja, uma partida aqui para você colocar acima de 1 gol e meio Cabe perfeitamente também Tá, beleza? Pulamos agora para a Copa do Brasil Sub-20 Vasco Sub-20 contra Havaí Sub-20 A equipe do Vasco Sub-20 que nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 derrota E 2 boas vitórias A equipe do Havaí Sub-20 que nos últimos 5 jogos tem 3 empates 1 derrota, apenas 1 boa vitória Galera A base Sub-20 do Vasco é melhor tecnicamente do que a base Sub-20 do Havaí Beleza? Então eu acredito que o Vasco não perca aqui este confronto Então melhor opção Vasco Sub-20 Para ver se jogando no caso aqui nesse momento está pagando 1.44 E a opção mais arriscada vai ser jogo acima de 2,5 Que nesse momento está pagando 1.68 Tá, beleza? Pulamos agora para Chile, primeira divisão O Vasco Sub-20 contra Deportes Iquique A equipe do Vasco Sub-20 que nos últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate Apenas 1 boa vitória A equipe do Deportes Iquique que nos últimos 5 jogos tem 1 empate, 1 derrota e 3 boas vitórias Na classificação, a equipe do Vasco Sub-20 vem ocupando a 8ª posição E a equipe do Deportes Iquique vem ocupando a 14ª posição Galera, nesse confronto aqui eu vou arriscar na equipe do Vasco Sub-20, galera Por quê? O time do Vasco Sub-20 jogando lá no seu estádio é uma equipe que não vende maus resultados, né? Como vocês observam, os últimos 5 jogos da equipe do Vasco Sub-20 jogando lá no seu estádio Tem 3 empates e 2 boas vitórias, ou seja, é um bom mandante E por conta disso, a gente vai de melhor opção O Aschipato pra vencer jogando o caso pagando ali 1.72 E a opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marcas Que nesse momento está pagando ali 2, beleza? Pulamos agora para Colo-Colo contra Aldax Italiano A equipe do Colo-Colo que nos últimos 5 jogos vem oscilando demais, né? Como vocês observam Vem de 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 boa vitória A equipe do Aldax Italiano que vem da mesma forma, né? Oscilando muito Vem de 2 derrotas, 1 empate Apenas 2 boas vitórias na classificação A equipe do Aldax Italiano vem ocupando a 9ª posição E a equipe do Colo-Colo vem ocupando a última posição Galera, o time do Colo-Colo está num péssimo momento, beleza? Briga na parte de baixo da tabela Mas mesmo assim eu vou investir nele aqui nesse confronto, galera Porque com certeza ele deve partir pra cima com tudo, né? Em busca da vitória pra tentar se distanciar da zona de rebaixamento Beleza? E o time do Colo-Colo, apesar de tudo isso É um time melhor tecnicamente do que a equipe do Aldax Italiano Então eu acredito que ele vença aqui esse confronto Vou de melhor opção, Colo-Colo, pra vencer jogando o casa Pagando 1.83 E a opção mais arriscada vai ser o que? Ambas equipes marcam Que nesse momento tá pagando 1.61 Tá beleza? E pra finalizar lá no campeonato holandês Graf Schaap contra Cambur Jogo aqui com uma boa tendência para gols, galera Porque são duas equipes que ultimamente Tanto tem feito o gol como também tem levado, né? Como vocês observam E na classificação do campeonato É briga direta na parte de cima da tabela De um lado vamos ter o Graf Schaap Querendo embalar na liderança do campeonato E do outro lado vamos ter o Cambur Querendo encostar, né? Ou seja, jogo pra gols Então melhor opção Ambas equipes marcam Que nesse momento tá pagando 1.40 E a opção mais arriscada vai ser o que? Cambur pra vencer fora Porque a equipe do Cambur Apresenta melhores jogadores Do que a equipe do Graf Schaap Beleza? Então é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que tá assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal, tá beleza? Ativa o sininho das notificações E se gostou do vídeo Deixa o like pra fortalecer o canal Tá beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!